Muita povo que está contigo para dar os pijamas em duas mãos A vida é que se saiu, não se glorie contra mim dizendo A minha mão me livrou, a minha voz faz agora os ouvidos de todo mundo dizendo Os covardes e medranjos, vão ter aleluia Então, o povo ouviu, e começaram a voltar, ouviu, todos voltaram a ouvir Porém há momentos que Deus, Ele quer agir diferente E o seu coração, o povo ouviu, e começaram a voltar, ouviu, e começaram a voltar Muita gente